Hum, quando a gente vê uma super celebridade no cinema, na TV, em comerciais, imagina, linda, maravilhosa, cheirosa, será? Vamos conhecer, vou te contar, 10 famosos que tem fama de sujinho, isso mesmo, não gostam de escovar os dentes, não gostam de tomar banho e por aí vai, tem muita fofoca que vai te deixar de boca aberta. Então curte esse vídeo, comenta, compartilha, bloco social, sujinhos, celebridades, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Tudo bom com você? Se tá bom então, por favor, curte esse vídeo pra eu te contar umas histórias, histórias cabeludas, digo, sujinhas de alguns famosos. Tomar banho parece ser uma coisa de brasileiro, de país tropical ou de quem gosta de ficar limpinho. Pois é, tem gente até que chega a cantar no banheiro e passar horas soltando sua voz, limpando todas as partes do seu corpo. Mas, acreditem ou não, tem celebridades que, se puderem, nem vão frequentar o banheiro e, quando vão, nem descarga dão. Como assim? Quer saber quem são essas celebridades? Deixa eu te contar. A primeira é Angelina Jolie, a ex-mulher de Brad Pitt, não é muito fã de escovas de dentes. Como assim? Ela acorda cedo e só escova os dentes na hora de dormir de noite. Tem dias que não toma banho também, revelou uma ex-funcionária da linda, bela Angelina Jolie. Então, se você ficava imaginando esses lábios lindos, suculentos, desejados por boa parte do mundo, bom, escovar os dentes é uma coisa bem complicada. Difícil imaginar como é que ela mantém esse sorriso e como conquistou vários homens e mulheres. Inclusive, o ator Brad Pitt, bom, que tem uma fama ainda pior do que a da Angelina Jolie, sua ex-esposa. O ator cheira tão mal que, durante as gravações do longa Bastardos Inglórios, os produtores pediram para ele se limpar com lenços umedecidos para tentarem, quem sabe, conseguir gravar, porque o cheiro estava insuportável. Como assim? Lindo, galã, maravilhoso, cheio de dinheiro, mas, segundo amigos, o ator detesta ir ao banheiro, tomar banho, ficar com uma gente que é brasileiro, dois, três banhos por dia. Para o ator, isso é uma coisa semanal, quem sabe até mensal. Pode ou não pode? Outra celebridade que também tem fama parecida é a atriz Cameron Dias. A atriz revelou ela mesma em seu livro que não usa desodorante há mais de 20 anos, desde o século passado. Ela também já foi flagrada usando a mesma roupa por vários dias seguidos. Segundo ela, esse hábito é comum na sua vida. Ela usa a mesma roupa seguidos dias até que a roupa fique podre, pronta para jogar no lixo. Nem mesmo a linda e bela Cristina Aguilera se livrou desse assunto sujinhos. Segundo a cantora Hannah Hopper, da banda Globe Love, ela afirmou em uma entrevista a uma rádio americana que tem vários amigos em comum com Cristina Aguilera. E todos, todos mesmo, todos os amigos são enfáticos em dizer que ela é fedida, que não cheira bem, que cheira parecido a cachorro quente. Pode ou não pode? Também tem Jennifer Aniston, a namoradinha dos Estados Unidos, que já teve problemas com sua higiene bucal. Segundo o ator Jason Badman, que fez o Paramoroso com a beldade no filme Confidências de Amor, ele revelou em entrevista que só beijaria Jennifer novamente em um filme que ela usasse máscaras ou que mascasse um chiclete. Isso mesmo, um chiclete bem legal, bem forte. Segundo o ator, parece que a artista, a atriz linda não tem bom hálito. E aí, pode ou não pode? Já John Depp, Piratas do Caribe, bom, aí é de não entender. O cara tem uma ilha, isso mesmo, pra chamar de sua. Mesmo assim, segundo vários jornalistas britânicos, ele não cheira bem. Perguntaram até o ator o que é que acontece com ele, o que é que tá acontecendo, ele não toma banho, não usa desodorante, por que ele cheira tão mal. Simplesmente o cara deu uma risada, levou na brincadeira e não respondeu nada. Bom, belo, ele continua. Mas, será que mesmo assim uma mulher quer um homem fedido, que não toma banho? Bom, isso não é referencial então, pra ser um bom ator, o cara continua ganhando muito dinheiro. Mas e aí, você namoraria com ele, sim ou não? E você, homem ou mulher, namoraria a Julia Roberts? Bom, considerada uma das mulheres mais lindas do cinema e do mundo, ela revelou que raramente, isso mesmo, raramente usa desodorante. Diz que também não é fã de depilação. Já um ex-segurança da Estrela disse em entrevista que ela passa dias sem tomar banho, com a desculpa que é somente pra economizar água. Será? Então, se não toma banho, se não usa desodorante e se não faz depilação, você já fica imaginando o dia a dia. Já a cantora Kisha, que ganha muito, mas muito dinheiro, tem outra fama, além de ter músicas super famosas no mundo. Segundo uma pesquisa, realizada no Reino Unido em 2013, a Loura foi eleita a celebridade feminina mais fedida da atualidade. E aí, como será esse cheiro que os fãs têm que suportar? Será que ela toma banho? Sim ou não? Será que usa desodorante? Bom, vamos saber. Kim Kardashian, bom, é uma das mulheres famosas mais ricas do mundo. Todo mundo fica sabendo do que acontece nessa família. Recentemente, em um áudio revelado na internet, Heidi, ex-namorado de Kim, revelou que achava a morena um tanto quanto fedorenta. Todavia, ele não sabia como abordar o assunto com a socialite. Pedia conselhos para a irmã. Será que eu devo pedir a ela pra se lavar direito, pra tomar um banho legal? Ou o namoro acabou? Por que será? Megan Fox, linda, maravilhosa, excelente atriz, assumiu que limpeza e higiene não são seu forte. Como assim? Sou uma pessoa horrível de conviver. Eu não limpo nada. Minhas roupas ficam largadas onde eu tiro e às vezes ficam dias por lá. Eu esqueço de dar descarga. Também revelou a linda e famosa do cinema mundial. E aí? Você namoraria uma dessas celebridades? Como será esses hálitos? Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Bloco social. Tchau, tchau.